O que nos alimenta, nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta. Unindo o campo e a cidade. Trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza. Levando o bem-estar por meio de toda forma de alimento. Para o maior número de pessoas. Somos o sistema CNA. CNA. Alimentar é construir o futuro.